Salve galera, tudo bom com vocês? Hoje é mais um vídeo no canal Para pedidos de todos Meu neném é bonito Gente, essa é a minha gatinha Olha lá, olha lá O nome dela é Esmeralda, ela tem 8 aninhos E para pedidos de todos Hoje eu vim fazer um maravilhoso vídeo De como anda a minha adolescência Que no caso é uma merda Nossa, olha que bagulho essa cama Com as madeiras tudo quebrado Misericórdia Bom galera, a minha adolescência está andando uma bosta Primeiro que começou boa Assim, não sei o que Só que agora está uma merda, literalmente uma merda Casos de É Tipo, aqui em casa está muito bom Aqui em casa está um mar de maravilhas Tipo, até agora minha mãe não pegou esse celular esse ano Meu celular esse ano Ela não brigou comigo muito Mas Tem um xingamento assim durante o dia Só que eu já estou acostumada Minha irmã A gente briga Só que sempre quando chega essa parte Da onde a gente está unida Amigas Cara, eu não tenho amigas Eu tenho colegas para andar junto no intervalo Só que amiga, amiga, amiga Não tenho Só virtual mesmo E Tipo assim, cara A minha vida, assim Em adolescência Para mim, adolescência Quando eu falo adolescência Eu penso na tortura Eu penso no inferno Mas eu vi que não é realmente assim Sabe, eu acho que adolescência É uma coisa difícil de lidar Porque Porque, tipo Você está saindo de uma fase de criança Para adolescente Que no caso eu estou com 13 anos Para vocês que não sabem Que acho que eu tenho 16 Que acho que eu tenho 20 Sei lá Eu tenho um Eu tenho Toma Eu tenho 13 a minha, gente Eu sou um bebezinho Vou fazer 14 Mês que vem E no meu aniversário Eu acho que não vai dar Para postar vídeo Vai ser logo numa segunda-feira Mas qualquer coisa Se vocês pedirem Eu posto, sim E, tipo, cara Eu queria tirar umas dúvidas De alguma coisa com vocês Tipo Esse dia eu estava pensando Em desistir do canal Várias pessoas me chamaram, assim Desiste não Que não sei o que Porque está muito cedo Para você desistir Você chegou até aqui e tal E agora eu acho que eu vou Deu uma fé em mim Que dá vontade de continuar Com o canal, entendeu? Tipo Eu quero continuar com o canal Galera Tipo, cara Quando eu entrei na adolescência Eu comecei a me ver diferente, sabe? Quando eu tinha 11 anos Foi quando eu acho que foi Quando eu criei o meu Facebook Aí eu já estava toda Meu Deus Eu tenho um Facebook Que nem todo Aí, tipo Postava fotinha Já pintei meu cabelo de roxo No primeiro vídeo do canal Eu estou com o meu cabelo azul Se vocês chegarem a ver Eu vou deixar ele aqui em cima Primeiro vídeo do canal Eu estou com o cabelo azul Vou deixar o bagulho Que vai aparecer bem aqui Não sei se é aqui Aqui Vai aparecer aqui Foi quando eu dancei No semáforo fechado O primeiro vídeo do canal E, tipo, cara Eu pedi temas de vídeo No WhatsApp Várias pessoas me falaram Ah, fala como está aí na sua adolescência Faz um vídeo irritando sua irmã por 24 horas Sobrevendo um dia com 5 reais É 24 horas Não sei o que Várias sugestões legais E essa aqui foi a que mais me chamou atenção Para quarta-feira Que no caso é hoje Que eu estou postando esse vídeo hoje Esse vídeo está meio curtinho Porque eu não tenho o que falar, sabe? Tipo, na minha adolescência Foi Está sendo boa até É, porque eu estou tendo Tipo, no ano passado Já era pouco ruim Porque eu estava muito depressiva Porque eu não entendia muito essas coisas Eu ficava muito triste, sabe? Com coisas bestas Tipo Ai, fulano não me respondeu Eu era trouxa demais Eu ainda sou, né? Eu ainda sou Só que antes eu era mais Tipo Ah, fulano está demandando para ver se eu já começava a chorar Eu já começava a chorar Eu era mais dramática que minha irmã Minha irmã também é dramática pra caralho Aí, tipo Eu era muito dramática Gente, se vocês estão entendendo Eu estou apoiada numa cadeira Olha minha gatinha Uma fofura mesmo, né? E bom, galera Tipo É É É, é isso aí E, gente Eu estou com uma dúvida muito forte Vocês querem que eu faça mais séries pro canal? Porque se vocês quiserem Eu quero que vocês me mandem Mensagem nas minhas redes sociais Que vai estar aparecendo bem aqui embaixo Pra quem tem meu WhatsApp também Me chama lá no WhatsApp E fala assim Ah, faz mais séries pro canal Que eu estou pensando em fazer uma série Pro Halloween Ou pro Natal Aí vocês falam os temas Tipo, vocês querem pro Halloween ou pro Natal Aí vocês falam, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Meio curto Mas, tamo aí Espero que vocês tenham gostado Até o próximo Beijo, falou, fui! Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau, tchau João, tchau' Tchau, tchau